É tão estranho, os bons morrem jovens Assim parece ser, quando me lembro de você Que acabou indo embora Cedo demais Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia É sempre a pessoa errada Você sorriu e disse, eu gosto de você também Só que você foi embora Cedo demais Eu continuo aqui Com meu trabalho e meus amigos E me lembro de você em dias assim Dia de chuva, dia de sol E o que sinto não sei dizer Vai com os anjos Vai em paz Era assim todo dia de tarde A descoberta da amizade Até a próxima vez É tão estranho Os bons morrem antes Me lembro de você E de tanta gente que se foi Cedo demais E cedo demais E cedo demais Eu aprendi Eu aprendi a ter Tudo que sempre quis Só não aprendi Só não aprendi a perder Eu que tive um começo feliz Do resto não sei dizer Do resto não sei dizer Que você está bem agora Só que nesse ano O verão acabou Cedo demais Cedo demais